Programa cotidiano oferecimento Over Kids, seu filho over desde pequenininho, 3231-1006. Oi pessoal do Cotidiano, a gente começa o programa hoje cheio de novidades, querendo agradecer a você que participou do nosso sorteio de Páscoa, foi um sucesso. E olha, a gente já está nesse período de Páscoa, a gente vem com matérias muito legais para vocês e eu vou mostrar agora o que a gente preparou para o programa hoje. Começa o programa hoje perguntando se vocês já conferiram as novidades dos produtos Lucena. Olha, eles prepararam produtos especiais para essa época do ano e ainda dá tempo de correr lá na loja, hein? Hoje o Cotidiano veio aqui na loja dos produtos Lucena para a gente mostrar um pouquinho de como a loja está com um mix muito grande de produtos. Eu vou conversar aqui com o Tarcísio Lucena, que ele vai falar um pouquinho desse mix, vai falar um pouquinho da loja, a gente vai conversar um bate-papo bem bacana para vocês acompanharem aí. Vamos começar falando assim do mix de produtos, a gente sabe que o produto Lucena é referência aqui no nosso estado. É, é muito importante você colocar isso para a gente, como fazemos no dia a dia da nossa loja, sempre crescendo o nosso mix de produtos. E nesse período da Páscoa nós temos uma grande variedade de produtos com chocolates e outros produtos. Cada dia mais nós crescemos o nosso mix, numa linha de produtos de grão, na linha de chocolate, na linha de condimentos. Isso vem crescendo de dia a dia, o nosso mix de produtos e uma grande procura e uma visitação maior na nossa loja. E o legal é que tem produção própria também, né? É, nós temos a linha de produção que nós elaboramos diversos produtos e complementamos com outras receitas de acordo com a orientação técnica da nossa nutricionista. E com isso, cada vez mais a exigência do mercado é uma procura de mais produtos e nós fazemos as nossas novas criações. O legal é falar que essa empresa Potiguar, né? Que está há tanto tempo no mercado é referência. Vamos falar um pouquinho da história, que é uma história muito bonita. É, o nosso grupo, que é um grupo familiar, que está no mercado há mais de 30 anos, ele vem crescendo de dia a dia com lojas aqui no Rio Grande do Norte, na Paraíba e em Maceió e uma movimentação de venda a nível nacional no Sul e no Norte e no Sudeste, né? E isso vem crescendo de tempo a tempo com o nível de qualidade de serviço que nós prestamos. E esse crescimento é justamente como você estava falando, por causa da qualidade do serviço, do atendimento. Quem entra aqui é bem recebido toda hora, né? E isso é muito importante. E por isso que a empresa é referência. É, nós temos uma grande segurança pelo que fazemos e temos a garantia de um bom serviço, de um bom produto e um preço competitivo no mercado. O interessante também é que tem várias parcerias, fornece para muita gente de qualidade, não é? É, nós temos aqui no Rio Grande do Norte um dos maiores grupos de supermercado na linha de restaurante e outras empresas na livre de atacados que nos procuram para fazer o negócio. Eu quero agradecer a sua entrevista para o Cotidiano. Tenho certeza que todo mundo adorou essa entrevista. Mais sucesso, boa sorte. Muito obrigada. Agradeço a todos e volte mais vezes. E convido todos a vir comprar produtos de castanha de caju com chocolate nesse período da Páscoa. E outras vezes, quando terminar, procurar o nosso mix, que é o melhor e o maior e o mais importante da cidade. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial, mas fica por aí porque no próximo bloco vamos falar do Over College Curso e um jeito especial que eles estão preparando os alunos para as Olimpíadas de Robótica. Tem também uma matéria muito legal sobre rótulos dos industrializados. Está imperdível. Eu vou estar aqui esperando por você. Alimentos que melhoram o refluxo A aveia As pessoas que precisam seguir uma dieta para quem tem refluxo não erram ao consumirem uma porção de aveia no café da manhã ou no lanche durante o dia. Além de não causar o refluxo, o alimento sustenta ao ajudar a proporcionar uma sensação de saciedade ao organismo por conta do seu alto teor de fibras. Já imaginou ter um mix de produtos nutritivos para ajudar a sua saúde de alta qualidade e bem próximo de você? Produtos Lucena é referência no estado por ter a maior variedade de castanhas, nozes, frutas secas, glaciadas e cristalizadas, grãos e sementes do mundo todo. Agora imagine, domingo de Páscoa, você saboreando essas maravilhas da natureza com a sua família? E para ficar ainda melhor, tem as deliciosas castanhas de chocolate que são banhadas com chocolate de gramado no Rio Grande do Sul. Uma novidade aqui em Natal. Vale a pena experimentar. Você pode encontrar na loja da fábrica que fica em Candelária, na rua Aguinaldo Gurgel Júnior, próximo à BR e à Avenida da Integração. Acesse as redes sociais o arroba Produtos Lucena e facebook barra Produtos Lucena. Dicas, receitas e promoções o tempo todo. Acesse as redes sociais o at MBтом. Acesse a Ckę do Maric disputa a maior especialização. Acesse o nosso grupo. Acesse as redes sociais. Hasta a redes sociais. Acesse as redes sociais. Adora都もう we Bana 1998. Acesse as redes sociais. Obrigado.